Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Como está bom esse lugar. Que ambiente agradável. Como é maravilhoso conhecer a história da igreja, ouvir testemunhos tão brilhantes. Desde ontem estamos sendo constrangidos por aqueles que escreveram a história da igreja. Isso é maravilhoso. Quem trouxe a sua Bíblia, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos. Capítulo de número 17, versículo de número 8. Diz assim a Bíblia na tradução que tem. E parou. Essa aqui era a apresentação de Golias, né? Depois do escritor descrever toda a sua aparelhagem, o seu aparato para a guerra, ele se pronuncia. E parou e clamou as companhias de Israel e disse-lhes, para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saúl, escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Capítulo de número 17, ainda, versículo de número 54, a seguir que nos diz assim. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as suas armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saúl sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército, de quem é filho este mansebo? Abner. E disse a Abner, vive a tua alma, ó rei, que o não sei. Disse então o rei, pergunta, pois de quem é filho este mansebo? Voltando, pois Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saúl, trazendo-lhe na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe, Saúl, de quem és filho mansebo? E disse Davi, filho de teu servo, Jessé Belemita. E sucedeu que acabando ele de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi. e Jônatas o amou como a sua própria alma. E Saúl, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Amém, queridos? Que ele estará sentado por gentileza. O texto que nós, ora, acabamos de ler nos mostra o momento que existe um acordo entre a nação de Israel e os filisteus de que não valeria a pena haver um confronto militar entre as duas nações. Mas o filisteu Golias faz uma proposta. eu sou um filisteu e vocês são servos de Saúl. Escolham dentre vós um homem que desça até o vale e guerreie contra mim. Aquele que vencer vai governar sobre a nação do perdedor. Só que Golias ele chama a atenção de uma nação pedido um homem. Só um homem. E naquele dia de apelo de Golias não apareceu nenhum homem. Na outra oportunidade que aqui estivemos no Congresso de Missões nós falamos sobre as qualidades de Golias. Quem lembra disso? Quem estava aqui? Ok. Guardaram a palavra, não? Mostramos que Golias ele tinha muitas qualidades. Patriota disposto a morrer pelo seu povo disciplinado inteligente um homem que tinha o apoio da sua nação e até depois de morto os filisteus quando viram Golias no chão e Davi arrancando a sua cabeça saíram gritando em alta voz e dizendo o nosso campeão é morto. E a aplicação que nós fizemos mostrando para vocês é que Golias tinha muitas qualidades mas estava do lado errado Davi tinha muitos problemas tinha muitas dificuldades mas Davi estava do lado certo tem gente muito boa que resolveu estar do lado errado tem gente cheia de problema que está lutando para ficar do lado certo Davi era um guerreiro morto ou seja Golias era um guerreiro morto Davi era um menino vivo um menino vivo Golias um guerreiro morto será que vale a pena ser um guerreiro morto ou vale a pena ser um menino vivo o gigante ele seguiu nesse discurso durante quarenta dias Golias pedindo para a nação de Israel um homem e para a surpresa dele apareceu um menino e lá tinha guerreiros tinha Abner tinha Joab tinha Saúl que sobressaía em estatura diante de todos os homens de Israel quarenta dias ele clamou por um homem que descesse mas nenhum homem estava afim de descer aí Deus encontra um menino que está disposto a descer Davi não tinha problema para descer mas os homens que existiam naquela época não queriam descer é conflitante é interessante vale a pena avaliar o texto vale a pena garimpar as sagradas escrituras mas nós vamos observar que Davi desceu da casa do seu pai para levar alimento para os seus irmãos no campo ele desceu até a presença do rei Saúl ele desceu até o ribeiro para pegar cinco pedras ele desceu mais um pouquinho para encontrar o gigante porque Davi ele tinha algo com ele que se tivesse que descer isso não seria um problema não adianta ser homem se não tem essa capacidade de entender que às vezes é preciso descer às vezes é melhor ser um menino mas ter a capacidade de entender que é quando nós descemos que nós conquistamos eu sempre digo que Deus trata todos com igualdade e Deus não faz acepção de pessoas Deus trata todos no mesmo nível para Deus não tem rico e não tem pobre Jesus encontrou Bartimeu fora da cidade no chão ele falou levanta ele traz para mim perguntou para Bartimeu o que queres que eu te faça eu quero ver então veja tua fé te salvou mas o mesmo Jesus que não desprezou o cego mendigo entrou dentro de Jericó e encontrou um rico que estava em cima de uma árvore escondido entre os arbustos e para Deus mostrar através de Jesus que ele trata todos com igualdade Jesus manda o cego mendigo levantar ele e trazer mas quando ele encontra o rico que está muito em cima ele fala desce depressa porque hoje me convém se tu descer eu vou pousar na tua casa se tu não descer eu não vou depende da tua atitude depende daquilo que tu queres porque eu sou assim quem está embaixo eu levanto mas quem está em cima eu faço descer para colocar todos no mesmo nível porque assim Deus trabalha entre o seu povo mas entre a nação de Israel ninguém estava disposto a descer então Deus encontra um menino para usar 40 dias o mesmo discurso e Golias confrontava com conhecimento dizendo eu sou um filisteu e no momento em que Davi vai ao encontro de Golias ele faz questão de repetir dizendo eu sou um filisteu incircunciso ele sabia o que era circuncisão sabia o que era incircuncisão tinha conhecimento de bíblia de palavra mas ele sabia muito bem quem era a nação de Israel quando ele abre a boca e fala eu sou filisteu incircunciso mas todos vocês são servos de Saul aí é que aparece Davi eu acho muito interessante esse negócio que Deus queria dar a oportunidade para um homem mas como o homem não estava disposto a descer Deus usou um menino e esse menino ele sai da casa do seu pai para levar pão alimenta os seus irmãos no campo de batalha quando ele vê o gigante no vale gritando eu sou filisteu incircunciso e todos vocês são servos de Saul Davi no meio de todos aqueles homens de guerra olha vê o discurso e entende ele sabe que ele é incircunciso e sabe que toda essa nação trocou Deus por um homem chamado Saul não quis mais as orientações de Deus e o governo de Deus porque quis que um homem fosse líder da nação e toda nação é serva de Saul trocaram Deus por Saul só que eu não eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai quando alguém da casa do meu pai foi lá me buscar porque na casa do meu pai chegaram profetas mando de Deus que já tinha procurado entre os meus irmãos alguém para entregar uma palavra profética mas o Espírito Santo não encontrou em nenhum dos meus irmãos alguém para atender o pedido do profeta porque todos eles foram deixados para o lado e Deus mandou alguém chamar o menor que não estava na casa do meu pai e eu sendo menor estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai e quando eu lá cheguei na casa do meu pai foi me dada a ordem para mim entrar e o profeta olhou para mim e falou é tu mesmo dobra o teu joelho encheu um vaso de azeite veio na minha direção e derramou azeite fresco sobre a minha cabeça e lançou Deus pela boca do profeta uma promessa que eu seria o futuro rei da nação de Israel como era um menino simples que tinha facilidade para descer ficou com a promessa e não quis virar rei da noite para o dia voltou para o campo para cuidar de ovelhas eu fiz três cultos nos campos dos pastores em Israel e aprendi de perto como era a tarefa de um pastor de ovelhas uma menina muçulmana uma guia que nos levou quando eu desci do ônibus tinha comprado no mercado árabe em Jerusalém um cajado para trazer como recordação para o Brasil ela veio mancando numa perna com uma muleta ela falou pastor vamos fazer o seguinte eu vou deixar minha muleta que é um pouco pesada e o senhor me empresta o seu cajado pode ser eu falei sem problema eu dei o cajado para ela ela saiu caminhão e nos levou para o deserto da Judéia numa caminhada de uns 100 metros abaixo da onde o ônibus nos deixara e ela diz olha o deserto da Judéia isso aqui é o deserto da Judéia Belém em cima o deserto embaixo sabe o que que era ser pastor de ovelhas nos dias de Davi não eram as ovelhas que cuidavam do pastor era o pastor que cuidava das ovelhas o profeta foi na casa do Jessé pai de Davi e não o encontrou porque ele resolveu não viver os luxos da casa do seu pai não viver a mordomia do seu pai para ser pastor e para ser pastor naquele tempo não eram as ovelhas que cuidavam do pastor era o pastor que abandonava todo o conforto para viver com as ovelhas aí a guia turística olhou para nós quantos pastores tem na caravana eu falei uns 30 aí ela disse para nós vocês gostam de ser cuidados pelas ovelhas mas aqui eu vou ensinar para vocês o que é ser pastor de ovelhas nos dias de Davi ela falou o seguinte querem ver como as ovelhas aqui no deserto elas são inteligentes ela pegou aquele cajado que eu havia emprestado para ela foi numa pedra e ela bateu contra a pedra fazendo dar um som no deserto e naquele vale quando ela batia com o cajado dava um som interessante ela disse assim eu vou bater três vezes e vocês vão ver o rebanho da direita levantar a cabeça ela bateu três vezes e o rebanho da direita levantou a cabeça e procurou ela falou esse é o contato com esse rebanho cinco batidas aqui e eles vão levantar a cabeça o rebanho levanta a cabeça ela bateu cinco vezes rápido e o rebanho da esquerda levantou a cabeça procurando o pastor aí ela falou sabe o que é isso? a autoridade do pastor naquele tempo de Davi não estava no grito da voz estava no cajado não precisava ficar gritando era só usar o cajado que resolvia o problema eu vou explicar eu vou explicar um negócio para vocês olha que coisa interessante diz a bíblia que Jesus saindo da cidade ele viu a gente tem que sair para ver ele diz eu vou mostrar para vocês onde ficavam as cavernas criadas nos tempos de Davi para guardar as ovelhas a noite dos predadores que durante o dia é muito calor quando está calor demais segura as ovelhas nas cavernas e o pastor vai atrás de pasto para trazer para a caverna para elas se alimentarem mas se não tiver tão calor solta elas mas traz elas de noite para a caverna durante o dia 40 e tantos graus no deserto dentro da caverna 23 graus 19 graus algo muito interessante e ela fala para nós você sabe porque que Jesus falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas? não não subimos e ela disse o seguinte olha os pastores traziam os rebanhos para dentro dessas cavernas acendeu a luz de uma caverna bem ampla no meio do deserto e quando o rebanho entrava para dentro da caverna o pastor fazia a cama dele na porta de entrada da caverna porque vindo o predador querendo tocar nas ovelhas teria que passar por cima do pastor que estava na porta de entrada da caverna deitado é por isso que Davi deu testemunho para Saúl e vindo o leão eu matei o leão ele não saiu a caçar leão e vindo o urso eu matei o urso porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas ele deita na porta da caverna para tocar na ovelha tem que passar por cima do pastor porque ele dá a vida pelas suas ovelhas isso era ser pastor ela diz o seguinte mas entre o rebanho é normal e comum que tem as ovelhas rebeldes não tem das 100 ovelhas uma que se perdeu isso é normal é comum ovelhas que saem do convívio natural quando uma ovelha se perde uma vez ela é tolerada duas vezes ela é suportada na terceira vez que ela se perde para não colocar todo o rebanho a perder o pastor vai atrás dela até encontrar uma vez encontrando o pastor tem que disciplinar essa ovelha sabe como é que é disciplina o pastor pega o cajado que ele tem na sua mão vira do avesso onde tem aquela curva em U levanta com o cajado bem firme na mão e bate na perna da ovelha quebrando a perna mas uma vez ela disciplinada com a perna quebrada o pastor não deixa ela no relento para os predadores o pastor pega ela e coloca nos seus ombros e durante todo o período da restauração dela ele carrega ela nos seus ombros uma vez ela restaurada da perna quebrada o pastor solta ela no chão e ela nunca mais sai do lado do pastor porque o pastor disciplinou mas carregou nos ombros ele não disciplina para entregar na mão do predador ele disciplina para carregar nos seus ombros ela olhou para nós e falou assim deixa eu falar um negócio para vocês vocês estão vendo que eu tenho uma perna quebrada Belém toda ela é construída de pedras eu estava escorada no muro da minha casa num dia e o muro cedeu e eu caí junto com o muro e pedras caíram por cima de mim eu quebrei meu maxilar em três partes fiquei com grampos na minha boca por mais de seis meses e a minha perna foi quebrada em duas partes eu muçulmana praticante apaixonada por Maomé guardando o Alcorão como nosso livro sagrado fui parar numa cadeira de roda depois de estudar tanto e falar quatro idiomas porque o meu sonho era ser uma guia turística nesta região aí sabe o que aconteceu um dia meu esposo me colocou no quintal da nossa casa debaixo de um pé de oliveira e eu fiquei lá sentado na cadeira de roda e peguei no sono e acabei dormindo na cadeira de roda quando eu peguei no sono sentado na cadeira de roda eu tive um sonho e no sonho apareceu um pastor de ovelhas pra mim e ele falou para mim a ovelha rebelde eu quebro a pé eu te quebrei a pé se tu deixares eu te carrego a partir de hoje nos meus ombros quando aquele pastor de ovelhas estendeu as mãos para ela dizendo segure na minha mão e me acompanhe ela viu que a mão daquele pastor estava furada e ele diz vem comigo me acompanhe e quando ela se acordou do sonho ela estava caminhando no quintal da casa dela e tinha saído da cadeira de roda ela disse para nós eu abandonei o islã eu estou dentro de Belém da Judéia como uma missionária apaixonada por Jesus que crê na morte e na ressurreição de Cristo que crê no arrebatamento da igreja que crê no batismo com o Espírito Santo e nós todos emocionados com aquele testemunho lindo eu perguntei para ela a senhora é batizada com o Espírito Santo ela fala tem seis para oito meses que Jesus me encontrou e me batizou com o Espírito Santo e eu estou evangelizando e falando de Jesus para a comunidade muçulmana aonde vocês não seriam ouvidos eu estou sendo usada por Deus para pregar a palavra porque vale a pena aprender com o pastor Davi no campo da Judéia sabe quem foi Davi? foi o menino que Deus usou o gigante ele não caiu ele foi abatido Deus queria usar um homem mas não tinha homem eu não te convido a ser homem nesta noite te convido a ser um menino tem muito homem que está me ouvindo aqui nesta noite que precisa voltar a ser menino porque quando virou homem teve dificuldade para descer tem os seus próprios conceitos é sisudo nas suas palavras é irredutível é altivo é soberbo não para para ouvir nem a sua esposa não atende o apelo dos seus filhos então já que tu virou homem eu te convido a voltar a ser menino porque como homem às vezes nós falhamos mas como menino Deus às vezes gosta de meninos até para receber poder de Deus nós não podemos ser muito homem tem que voltar a ser menino até para receber a glória de Deus nós não precisamos ser homem não nós precisamos voltar a ser menino para ser tomado pela glória de Deus nós temos que às vezes deixar de ser homem e falar Deus Deus irmãos é muito interessante devido a questão da pandemia eu tive que abrir um canal na internet para poder me relacionar com o público que sempre gostou de nos ouvir eu coloquei lá o irmão falando na internet para que todos pudessem conhecer o irmão fui pastor em Caxias do Sul por um tempo numa reunião de obreiro três pastores e um evangelista falaram olha tem um camarada aqui que é um baderneiro um bagunceiro nós temos que dar um jeito nele tudo que é culto ele está arrumando tumulto aí alguém falou assim quem vai dar o culto de ensinamento às terça-feira o pastor falou o Sandro porque ele viaja no final de semana então ele vai dar os ensinamentos para nós os três pastores e os dois evangelistas falaram dá um jeito nesse menino eu falei pode ficar tranquilo vocês estão pedindo muito pouco deixa para mim que eu resolvo o problema é bagunceiro é baderneiro eu coloco ele no lugar dele quando eu cheguei em casa minha esposa falou como é que foi a reunião eu falei foi muito bom mas os obreiros estão indignados com o menino que tem que é um bagunceiro no meio do povo indisciplinado e ela falou e ela falou o que você vai fazer com ele eu falei o próximo culto que tiver de ensinamento se ele fizer a baderna no culto eu mando ele sentar chama a atenção dele em público minha esposa falou olha se eu fosse tu eu não faria isso não porque o pastor que estava aqui era meio político foi embora e consagrava muita gente em troca de presente viu e tem obreiros no público que nem batizados com o Espírito Santo são não vê eles dar glória a Deus nem falar em línguas estranhas quando vê esse menino é crente demais e eles são crentes de menos não matam o menino eu falei tu tem razão mulher sábia irmãos deixa eu falar um negócio para vocês obreiro que não para para ouvir conselho de mulher é obreiro falido o homem que não para para ouvir conselho da sua esposa ele é falido porque o homem tem visão túnel a mulher tem visão ampla o homem não viu a árvore do conhecimento do bem e do mal a Eva viu que era boa agradável desejável tomou do fruto comeu e deu para o bobo do marido comer o que o homem não enxergou ela enxergou e reenxergou porque a mulher tem a visão minha esposa falou em vez de tu chamar atenção em público porque tu não vai visitar ele eu fui no empresário da igreja e falei onde é que mora o cidadão falou mora num lugar muito pesado um lugar violento da cidade é uma invasão e se eu fosse senhor eu não iria lá eu falei mas tudo bem eu saí da favela eu sou um ex-dependente de droga eu vou lá peguei meu carro e fui lá visitar o cidadão quando eu entrei na invasão que eu parei o carro na parte de cima perguntei para um olheiro da boca de fumo onde é que mora o fulano de tal ele falou o antigo repolho eu falei eu não sei eu estou atrás do irmão ele falou não quando era traficante era repolho depois que se converteu eu disse que apareceu o nome dele irmão último barraquinho aqui na descida eu falei ok deixei o carro saí quando cheguei lá um barraquinho de madeira caindo os pedaços meio torto eu fui abrir o portão machuquei os meus dedos porque estava atado com arame bati palma gritei gritou de dentro do barraco quem que está aí eu falei pastor Sandro Fontoura ele gritou do barraquinho dele ô maravilha de Deus eu pensei comigo ele é doido eu falei dá pra tu abrir aqui que eu quero entrar eu preciso conversar com o irmão falou só um pouquinho quando ele abriu a porta do barraquinho dele ele levantou as duas mãos pro céu e começou a dar glória a Deus falei meu irmão não é hora de dar glória a Deus é hora de tu abrir aqui pra nós conversar falou pastor o senhor não está entendendo não tem uns três anos que eu me converti e aceitei a Jesus nunca ninguém veio me visitar porque eu moro aqui nesse lugar horrível que até a polícia tem dificuldade pra vir por aqui e desde que o senhor chegou na cidade eu estou orando a Deus e estou falando pra ele se ele tem o mesmo espírito que eu tenho tu vai dar um jeito de trazer ele aqui no meu barraquinho pra orar comigo aí eu vou acreditar que tu me amas e que tu tens um plano com a minha vida eu falei que bom eu falei pra ele abre aqui ele foi lá e abriu quando eu me abaixei pra entrar no barraquinho dele eu falei bem rápido que eu tenho pra conversar contigo ele falou passou só que antes do senhor falar qualquer tipo de palavra eu quero lhe dizer que no meu barraco tem doutrina falei que doutrina que tem aqui irmão falou nunca nenhum crente veio me visitar mas qualquer parente amigo que vem aqui antes de falar qualquer palavra tem que orar o senhor pode orar comigo eu falei claro que posso quem que ora eu falei pode orar tu ele levantou as duas mãos pra cima pro céu e falou papai quando ele falou papai ele começou fazer uma oração de agradecimento porque Deus ouvir a oração dele o Espírito de Deus desceu no barraquinho e falou no meu ouvido tu vigia o que tu vai falar com ele tem três anos que ninguém visita ele mas faz três anos que eu moro aqui com ele é eu e ele e ele e eu eu arrepiei do pé ao caco da cabeça e me calei ele falou pastor posso lhe mostrar o meu barraquinho falei pode sim ele puxou uma cortina me mostrou a cama criado mudo um fogão a lenha a chapa brilhando falou vem no meu banheirinho puxou uma portinha de correr entrei no banheirinho dele olhei pela janela assim negócio meio que fundo precipício um buraco olhei na fresta da madeira eu falei irmão se essa madeira aqui quebrar eu desço ele falou desce tu tá doido irmão ele falou pastor antes de eu aceitar Jesus eu era que nem o senhor eu tinha medo da morte eu tinha medo de tudo mas depois que eu aceitei a Jesus pastor eu li aquele texto da bíblia que os que confiam no senhor são como os montes de cião não se abalam mas permanece para sempre eu não tenho mais medo de nada pastor eu falei tá bom eu quero falar contigo ele falou antes de o senhor falar posso dar um testemunho eu falei pode e ele apertou e falou assim pastor deixa eu lhe mostrar aqui mostrou umas cicatrizes no corpo falou pastor tudo isso aqui foi briga no tráfico de droga risquinho que eu tenho no meu rosto a polícia me levou para um balão me deu rajada em metrador nem uma bala me pegou porque Deus tinha um plano com a minha vida pastor eu fui condenado estava na casa de detenção e de lá eu coordenava assaltos a banco e um dia apareceu um pregador na casa de detenção um servente de pedreiro que teve um sonho comigo parou na frente da minha cela gritou o meu nome e eu vim e ele falou irmão eu vim aqui amando de Deus porque Deus te mostrou para mim através de um sonho e ele vai te tirar antes do tempo da tua pena se cumprir porque lá dentro da casa dele tem uma geração de ingratos que tem dificuldade de descer para dar glória a Deus Deus vai te tirar daqui para te levar para o meio deles só para tu perturbar eles incomodar para que Deus seja exaltado pela tua vida e ele falou se Deus fizer isso comigo eu prometo que eu saio daqui e vou para a casa de Deus e nunca mais abandono a casa de Deus Deus trocou um juiz da cidade que era um ateu colocou um juiz crente que orou a Deus e Deus falou com um juiz dizendo o seguinte tira esse homem da casa de detenção porque eu preciso dele dentro da minha casa e o irmão foi solto e foi para dentro da igreja e ele falou pastor quando o senhor prega que vai ter poder de Deus eu sou o primeiro que levanto as mãos quando o senhor fala que vai ter glória de Deus eu dou os meus pulinhos quando o senhor fala que vai descer o poder de Deus eu saio correndo porque Deus é poderoso ele é tudo que eu tenho e sem ele eu não vi ele começou a chorar e falou pastor pode falar o que o senhor ia falar eu falei eu não vou falar eu quero ir embora daqui a hora que eu fui virar as costas para sair ele pegou eu no meu braço e falou assim aqui tem doutrina a hora quando entra tem que orar antes de sair vamos orar eu falei vamos posso orar abraçado com o senhor eu falei pode eu achei que o doido ia orar uns 5 minutos ele se abraçou comigo e falou Deus eu não solto ele até que tu traga um avivamento sobre a vida dele chega de obreiros frios e gelados chega de obreiros calculistas que não tem o poder é um são do teu espírito eu soei tanto que a minha camisa colou no corpo a calça colou no corpo a hora que eu comecei a cantar hinos em línguas estranhas ele abriu a porta e falou pode ir agora porque Deus é poderoso Deus é maravilhoso e eu fui até o meu carro falando línguas estranhas fui até a minha casa falando línguas estranhas quando eu cheguei eu falei para minha esposa aperta a minha mão e me dá a paz do senhor ela falou o que que aconteceu eu falei me dá a paz do senhor ela falou a paz do senhor eu falei eu aceitei a Jesus hoje se não tem homem para usar Deus vai levantar uma geração de meninos para receber a glória de Deus tu tem que virar menino abre a tua boca nesta noite e receba um pouco da glória e da presença de Deus sobre a tua vida quantos querem receber desta unção e deste poder por gentileza se você pode levanta as duas mãos lá em cima abre a tua boca terça-feira fui para o culto de ensinamento esqueci do que tinha acontecido quando eu estou pregando o irmão começa a pular e a correr eu virei para o público os obreiros atrás eles com os olhos falavam tudo é ele eu pensei comigo eu não vou matar o menino eu falei desçam todos do público só fica o presidente aqui o resto desce tudo traz esse menino doido para cá coloquei ele no público e contei a história dele para toda a igreja caiu um choro no povo fazia alguns anos que Jesus não batizava com o Espírito Santo a glória de Deus veio porque aonde tem menino a glória de Deus veio não precisa ser homem tem que ser menino abre a tua boca nesta noite se você pode quantos querem receber desta glória nesta noite se não tem homem Deus vai usar a menina agora entenda uma coisa rapidamente aqui e eu encerro meu horário já passou mas escute aqui Davi matou o gigante cabeça do gigante levou para Jerusalém armas do gigante levou para a tenda tenda memorial tem coisa que tem que ficar na memória cabeça do gigante foi para Jerusalém lugar do templo e da glória Saúl pergunta quem é o menino Abner não sabe dizer ninguém sabe informar quem era o menino Davi vem com a cabeça no gigante na mão e Saúl fala para Davi afinal de contas de quem tu é filho ele fala eu sou filho de Jessel Belemita ele deixa a cabeça do gigante Saúl chama a Davi eu digo que Davi derrubou o gigante chamado Golias em uma hora mas o segundo gigante que ele teria que derrubar demoraria muitos anos para ele ver esse gigante tombar esse gigante era Saúl quando Saúl viu que as mulheres começaram a louvar ao nome de Davi ele entendeu que seria melhor ver Davi morto diz a Bíblia que ele usou estratégias primeira estratégia proibiu ele de voltar a casa do seu pai ele foi ungido foi na casa do pai ele foi procurado pelo profeta foi na casa do pai ele recebeu a glória de Deus foi na casa do pai tem muito barbado que está me ouvindo falar aqui nessa noite que não tem mais prazer de estar na casa do pai e o diabo está usando essa estratégia tentando roubar tua comunhão com a casa do pai mas volta a ser menino nesta noite volta a se apaixonar pela glória da casa do pai porque na casa do pai até hoje tem profeta na casa do pai até hoje tem um sonho e tem poder de Deus Davi foi ungido na casa do pai entre os descendentes de Judá e no monte Hebron quando reinou sobre as doze tribos de Israel primeira estratégia do segundo gigante chamado Saul sabe qual foi? roubar a comunhão de Davi com a casa do pai agora pense comigo Davi foi levar pão alimento para os seus irmãos no campo de batalha quando ele volta para a casa do pai ele voltava como Xenro do rei volta como marido da filha do rei diz a bíblia que o rei faz uma promessa a quem derrubar o gigante e vencer ele eu vou cobrir ele de riquezas eu vou dar minha filha e a sua família vai ficar isenta dos tributos dos impostos para o resto da vida Davi vai para levar pão e volta como o Xenro do homem só que ele quer voltar para dar notícia para o pai porque Davi amava o pai o meu pai é Gessé o Belemita na casa dele aconteceu tudo na casa dele eu fui visto por um profeta na casa dele o azeite desceu na casa dele eu recebi uma promessa na casa dele eu fui separado tem muito macho aqui nesta noite que está perdendo o prazer de estar debaixo da autoridade do pai da comunhão do pai na casa do pai mas nesta noite volta a ser menino entenda que a unção está aqui a glória está aqui o milagre está aqui o poder está aqui e tem poder e tem unção para todo mundo nesta noite quantos querem receber desta glória e se existe alguém tentando roubar a tua comunhão como Saúl tentou roubar a comunhão de Davi com o seu pai eu quero te dizer que nesta noite tu precisa voltar a ser menino e você precisa voltar a se apaixonar pela unção pelo poder que existe só dentro da casa do pai não deixa ninguém roubar esta comunhão não deixa ninguém roubar este relacionamento seja macho se não for macho seja menino segunda coisa que Saúl fez ele levou o Davi para dentro do palácio quando ele vai entrar ele vê Jônatas ele mostra o poder do palácio irmãos deixa eu falar um negócio é muito bom ser crente é muito bom servir a Deus na missão de marido ser protetor ser provedor tudo isso é muito bom mas o dia que tu largar o eterno pelo momentâneo o dia que tu desprezar pessoas em troca de coisas o dia que tu amar a Deus por aquilo que ele te dá e não por aquilo que ele é tu está falido o palácio não pode roubar a simplicidade de Cristo da tua vida o palácio mostrava todo o poder e ostentação de Saúl Saúl tentou roubar a comunião dele com o pai e tentou mostrar o luxo do palácio e o que é interessante como é maravilhoso ver homens que o palácio não lhe encantam quando eles estão debaixo de uma unção Neemias 20 anos dentro de um palácio quando vem o irmão dele chamado Anani bate na porta do palácio Neemias pergunta cadê os descendentes de Judá o que aconteceu com eles e Anani fala Jerusalém os muros estão derribados tacaram fogo nos muros o povo está em opróbrio e em aflição diz a Bíblia que Neemias se assenta ele chora ele vai orar vai jejuar procura o rei pede carta e fala eu não quero o palácio eu quero Jerusalém eu não quero o luxo do palácio eu quero ir para estar com os meus irmãos eu não vou ter mais semblante alegre para estar aqui dentro porque entra um palácio sem Deus e um lugar destruído mas com a presença de Deus eu prefiro esse lugar eu vou ir aonde Deus está aonde está a presença de Deus porque o palácio não me encanta coisa interessante José sai da cisterna e demora-se em torno de 13 anos para ele entrar para dentro do palácio 17 anos é vendido pelos seus irmãos 30 anos vira governador da terra do Egito e está dentro do palácio quando alguém avisa chegou aí uns peregrinos que vieram de Canaã porque existe opróbrio aflição e fome José sai do palácio e olha os seus irmãos e vê todos se encurvar diante da sua presença José quando libera o perdão não lança em rosto ele fala por causa de vocês Deus me mandou na frente Deus ama tanto vocês que Deus fez eu passar por tudo que eu passei caí na cisterna não olhei para os lados porque não dava mas olhei para cima e vi que o céu estava aberto fui para a casa de Potifar mas não dormi com a mulher de Potifar porque acima do contato dela estava a presença de Deus tive na casa de detenção Copera esqueceu de mim mas Deus não esqueceu Deus por amar a vocês me trouxe na frente para eu ter cuidado de vocês trago meu pai trago a minha mãe porque o palácio não entrou para dentro do meu coração eu ainda continuo mesmo apaixonado pela presença e pela glória de Deus se o palácio está roubando a presença e a glória de Deus Deus vai te tirar de dentro do palácio porque Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da tua vida agora escute aqui eu encerro para nós orarmos esse gigante chamado Saul tentou roubar a comunhão do pai com Davi tentou colocar o luxo do palácio para dentro do coração de Davi e tentou levar Davi para os prazeres prometeu Merabe sua filha quando Davi se encantou por Merabe ele deu para um homem chamado Adriel o Meolatito e pensou consigo que morra Davi nas mãos dos filisteus e ele fala Davi eu vou te dar minha filha mais bonita amical só que tu tem que fazer guerra contra os filisteus e tu tem que trazer sem prepúcio de filisteu e eu entrego a minha filha por tua esposa ele pensa que o menino ia recuar Davi pega a espada vai contra os filisteus em vez de trazer sem prepúcio de filisteu ele traz 200 e ele entrega amical para Davi Davi era mulher mas não gostava amical era mulher mas não gostava da glória de Deus Davi vai buscar a arca entra em Jerusalém celebrando e ela da janela do palácio despreza Davi morre estéreo porque quem despreza a glória de Deus não gera filhos quem despreza a glória de Deus não dá frutos quem despreza a glória de Deus não gera filhos quem despreza a glória de Deus fica na esterilidade mas nesta noite deixa eu te dizer algo Saul tentou colocar o prazer na vida de Davi prazer sexual te envolve te relaciona te apaixona mas Davi disse olha eu já derrubei um gigante vou derrubar o outro gigante Saul Saul era pastor de jumento mas Davi era pastor de ovelhas Saul tinha uma espada na mão Davi tinha uma harpa na mão que pela harpa ele adorava exaltava o nome de Deus e a glória de Deus descia lá no deserto em nome de Jesus não deixe ninguém romper o teu relacionamento com o céu em nome de Jesus que ninguém roube a tua comunhão com Deus não dê o teu amor a ninguém que venha tomar o lugar de Deus na tua vida é impossível você honrar a homens respeitar a homens aplaudir a homens sem entristecer a Deus é impossível você agradar a Deus se não entristecer a homens você tem que entender o que você quer para a sua vida entenda Deus te colocou como cabeça dentro da tua casa você não pode admirar e amar outras mulheres e desprezar a tua que tipo de homem você é que quando vê uma mulher de perna de fora fica desequilibrada numa reunião de ministério um obreiro parou de pé na nossa igreja e falou irmãos tem irmãs que parece que quando entram na saia parece que estão numa saia a vaca tem irmãs que estão com a saia muito lá em cima o decote do peito esses dias eu vi uma irmã andando no corredor da igreja parecia uma sereia caminhando e aquele negócio de obreiro santarrão aí o pastor falou alguém tem uma palavra eu falei eu tenho achando que eu ia fortalecer a tese do obreiro eu falei pastor eu queria pedir a disciplina do obreiro porque ele não vem pra igreja pra adorar a Deus ele vem pra igreja pra olhar a perna de mulher e esse homem tem que ser disciplinado ele não vem pra igreja pra ter uma experiência nova com Deus ele vem pra igreja pra vender corte de roupa de irmã o problema não tá com as irmãs o problema tá com ele nós temos que curar a alma dele esse homem tá precisando do verdadeiro encontro com Deus tem pessoas que deixaram de viver uma vida com Deus para procurar na vida alheia problemas quando o problema está na sua própria vida ninguém roubou a glória de Deus da vida de Davi era o homem menino eu te convido eu te convido nesta noite se você é homem volte a ser menino que Deus vai levantar uma geração aqui de meninos meninos doidos e apaixonados meninos que vão olhar para você e vão dizer assim mas vem cá tu tá voltando a fazer coisa de menino é isso mesmo são um homem menino homem menino na palma da mão de Deus nada pode interromper o teu relacionamento com Deus e nesta noite a minha missão é orar por homens que querem virar meninos fique de pé eu quero orar pela tua quem entendeu a linguagem do Espírito e pode dar glória a Deus quem entendeu a linguagem de Deus e pode adorar o nome do Senhor quem gostaria a partir desta noite de ser um homem menino eu quero orar pela tua vida quero orar eu quero orar por você eu quero orar para que deste homem Deus faça um menino na palma das suas mãos se você tem fé para receber de Deus através da nossa oração saia do teu lugar e vem aqui na frente eu quero orar por você agora em nome de Jesus mas não venha questionando murmurando venha glorificando venha fazendo barulho venha exaltando venha magnificando venha alabassu vinaramanacam darabaxai ouvinai a sé aleluia 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 glória a Deus cadê os meninos de Deus os meninos de Deus levante as duas mãos lá em cima os meninos de Deus adore pode adorar venha 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 v suspend